O Mercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia pro teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Cis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. A obra de duplicação da BR-116 é um dos grandes anseios das comunidades da região centro-sul do estado. Marcos Vinícius, um dos representantes da região, qual é a situação atual dessa obra e como essas manifestações e a mobilização das cidades pode converter para que essa obra continue? Bom, esse ato aqui é um ato de convocação para responsabilidade coletiva. Todos nós temos responsabilidades com relação a essa obra. Afinal de contas, é as nossas famílias, são os nossos amigos que viajam e que circulam diretamente por esse espaço. Nos oito anos que eu tive a oportunidade de ser prefeito, briguei e lutei muito por ela. Mas muito pouco nós conseguimos naquele momento, porque o principal veículo de comunicação do estado, que é a RBS TV, ainda não tinha enxergado a necessidade de se engajar a essa causa. Hoje, a gente vê algo diferente acontecendo. Mesmo que a ação principal parta do governo federal, é papel de todos os agentes dedicarem um pouco de cuidado para si. A RBS, engajando nesse trabalho, fez a sua parte. A Lagoa TV, como um principal veículo de web TV que nós temos na nossa região, também tem a sua responsabilidade fazendo a cobertura e chamando para essa ação. E nós todos, como cidadãos, como líderes, repito, temos a responsabilidade de olhar para essa obra com o devido cuidado, porque são os nossos familiares, os nossos amigos que estão passando por aqui. Agora, não dá mais para esperar. É uma obra que precisa de urgência e precisa de ação. Nós hoje estamos, casualmente, no trevo de acesso a TAPS, que há uma semana deixou de ser trevo e virou uma rótula. Algo extremamente fácil de ter sido feito, algo extremamente simples, barato, que poderia há 20 anos já ter sido concluído. Quantas famílias poderiam hoje estar unidas, agregadas, sem todos os dramas, todos os traumas que passaram, se os governos tivessem agido com responsabilidade e cumprido pelo menos a sua parte nesse pedaço. A ação e a campanha de duplicação da BR-116, aqui em TAPS, acaba desencadeando o fechamento dessa rótula. E é a nossa voz, é a nossa cara que tem que estar estampada, de todos nós, para que possamos ocupar esses espaços. Então, é isso, é uma convocação permanente de luta que nós temos que fazer. Aqui, no trevo de acesso a TAPS, como o Marquinhos acaba de relatar, justamente houve a modificação para essa rótula. E agora, os motoristas na BR-116 têm que ter o dobro de atenção nesse trecho. Mas a duplicação já ceifou muitas vidas. Marcos, mais de 80 pessoas em 3 anos já morreram no trecho entre Guaíba e Pelotas. Será que agora o governo federal pode enxergar um pouco mais? Acho que deve enxergar muito mais. O governo federal foi muito míope nos últimos tempos. O anúncio de PAC-1, PAC-2, coisas que ficaram apenas no discurso e no papel, acabou gerando tudo isso que a gente vê aqui. Obras inacabadas, obras com mais placas de divulgação do que estacas e ações sendo executadas, de obras sendo executadas. Agora, a gente percebe um cuidado um pouco maior com relação a essa obra. Mas eu repito o que eu tenho dito. Isso não é só pelo cuidado que o governo quer dar a essa obra, mas principalmente pela chamada de responsabilidade que cada uma das pessoas, que cada um dos órgãos de imprensa conseguiram dedicar. Quando a RBS TV olhou para essa obra com atenção devida, parece que foi algo quase que automático. As coisas começaram a andar. Isso mostra o papel e a responsabilidade de cada um. Grandes veículos de imprensa ou veículos alternativos de imprensa, como é o caso da Lagoa TV, e pessoas como nós, que somos, de algum modo, líderes regionais, cidadãos, temos essa nossa responsabilidade. Não podemos omitir. Amanhã ou depois é um parente, é um amigo nosso que está aqui perdendo a vida. Então, está na hora da gente mostrar a nossa cara, a nossa voz e dizer para todo o Estado, para todo o Brasil, da urgência e da relevância dessa obra.